Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Ana e você está no canal A Natureza em Você. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a cada inscrito deste canal. Muito obrigada. Agradecer em especial àqueles que me conhecem também do dia a dia e que se inscreveram no nosso canal. Obrigada a cada um de vocês. Bem, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Hoje vamos falar em três passos para se alcançar o sucesso no cultivo amador das orquídeas. O primeiro passo, vamos a ele. O primeiro passo para ter uma coisinha linda desta florida em nossa casa é muito simples. É o conhecimento. Sim, ele é fundamental. Por que o conhecimento da orquídea deve fazer parte do nosso plano quando a gente pensa em obter uma orquídea? Porque essas plantas se comportam de maneira diferente do dia a dia que a gente tem. A gente compra uma orquídea e muitas vezes a gente leva para casa e não sabe que tipo de orquídea é aquela. A gente só sabe quem é uma orquídea. Mas dentro do gênero das orquídeas existe uma gama enorme de variações. Por exemplo, nós temos a falenops, que é esta orquídea que você está vendo de frente. Só que existe a falenops grande, mas não difere do cultivo. Entre esta daqui, essa coisinha fofa, olha gente. Entre essa coisinha fofa e a falenops grande, o cultivo é o mesmo. Mas as coisas podem mudar de figura quando a gente encontra uma outra coisinha como esta. Deixa eu ver se vai focar, porque está meio difícil aqui para me focar. Acho que focou. Está vendo? Também é uma orquídea. Olha lá que coisinha linda, esse branco com verde. Pena que não dá para passar o cheiro do perfume pelo vídeo. Mas esta orquídea aqui se comporta de forma completamente diferente dessa. Note que o cultivo dessa aqui, por exemplo, está na madeira. Ah, eu coloquei aqui em um cachipô de madeira, ela trançou aqui as suas raízes. Está vendo? Olha como ela está. O cultivo dela é muito simples. É uma orquídea que gosta de umidade. Mas existem as catileias, existem os oncídios. O oncídio, por exemplo, é este carinha aqui. Mostrei ele aqui. Bem conhecido. Quem nunca viu uma planta dessa no coqueiro? Da vovó, de uma tia, até na casa de um amigo, ou quando vai fazer uma viagem, por exemplo, ali no Carmo. Ah, como eu acho bonito aquela cidade. Porque onde tu passa, tu vê uma orquídea pendurada em um pé de coqueiro, em uma árvore. Olha, quem nunca viu? Está vendo? Apesar de ser uma orquídea bem conhecida, mas ela também tem seus mistérios no cultivo. Não é porque ela é uma orquídea popular que não tem lá os seus truques. Está vendo? Olha como ela já está diferente daquela. Essa aqui já está no chachim. São duas. É a mesma espécie, mas são duas variações. Está vendo? Está cultivada aqui de uma forma... Olha, olha onde estão as raízes dessa planta. Está vendo? Então, a gente vai vendo que vai existindo muitos tipos de orquídea diferentes. E a gente precisa, para obter um bom cultivo, saber qual delas estar com a gente. Se você adquiriu uma catiléia, se você adquiriu um ossígio, se você adquiriu uma phalaenopsis, uma alvanda e por aí vai. São muitos. Então, o conhecimento vai lhe proporcionar isso. Porque uma vez que você sabe o nome da tua orquídea, você vai poder pesquisar sobre ela. Você vai poder pedir ajuda aos youtubers. E eles ajudam demais. Mas vamos... Teria muita coisa para falar nesse ramo do conhecimento, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, nós vamos para o passo, o segundo passo. Que, na verdade, seria o terceiro passo. Mas vamos inverter aqui. Vamos ao segundo passo. Onde você vai adquirir essa planta? Isso pode definir se tu vai para frente no teu cultivo ou se tu vai acabar com tudo que tu tem. Porque se tu pega uma orquídea doente, vinda de uma má procedência, Você vai ficar frustrado porque ela não vai para frente. Parece que nada dá certo. Você tira e bota de vaso e ela não vai para frente. Ela começa a apresentar fungos, bactérias. E você pode ficar bem, mas muito frustrado. Falo isso por experiência. Quando eu comecei no meu cultivo, estava empolgada. E pulei a primeira fase da questão, que seria obter o conhecimento. E aí, entrei na internet, pesquisei sobre onde eu comprei a orquídea. Apareceu o nome de um orquidário e eu comprei essa menina aqui. Já de cara, vocês já estão vendo que ela está com coxunilha. Para mim, é uma batalha. Estou sempre tentando eliminar as pragas dessa orquídea e ela está sempre assim. Tem aqui, eu botei o adubo. Olha, essa orquídea já está comigo há muito tempo. Foi, acho que a segunda... Não, comprada foi a primeira orquídea que eu comprei. Ela e mais duas, que também não foram para frente. Estão aqui comigo porque eu tenho pena de me desfazer. Mas elas realmente não progridem. E essa planta chegou com promessa de dois anos. Ele vai dizer, não, é porque você não sabia e matou. Não, não foi o caso. Essas plantas são de péssima procedência. No sentido de quê? Que não foi de um orquidário profissional. Provavelmente essas plantas estavam doentes, com problemas genéticos. E foi vendida, por exemplo, essa que eu te mostrei agora. Eu botei o nome dela, Cachacinha. Porque não vai para frente com absolutamente nada. E ela está aqui. Nada aqui. Eu já botei, pense em todos os cultivos possíveis para orquídea. Eu já fiz e não foi para frente. Junto com ela tem essa fala enopse. Uma orquídea muito simples de se cultivar. Está vendo? Essa orquídea era uma. Morreu. Aí eu cuidei, 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 cuidei. E ela, a mãe morreu. Ficaram duas mudas, né? Se tornaram duas mudas. Recebe o mesmo cultivo que todas as outras aqui. E um pouco mais, porque eu dou muita atenção para ela. Também nada. Uma fala enopse. Com cinco anos a espera para floreir. É muito tempo. Então, saber de onde você está comprando, isso vai determinar o futuro do teu cultivo. E o terceiro passo é desconstruir tudo o que a gente conhece sobre orquídea. Por quê? Ou tudo o que a gente conhece sobre cultivo de planta. Você não vai jogar fora um conhecimento que você já tem, mas você vai abrir. É necessário que a gente abra uma nova ala dentro do que a gente sabe. É como se a gente fosse abrir uma nova porta. E ali a gente vai se deparar com criaturas, plantas de outro tipo. Que costumam viver nas árvores. Que suas raízes ficam expostas. E diferente dessas meninas aqui, olha, que eu também amo. Elas não gostam de suas raízes enfiadas dentro da terra. Não necessitam, a grande maioria delas, de água em excesso. E não gostam de ficar sendo mudadas de um canto para o outro. Bem, a gente poderia falar muito sobre esse assunto. Mas o vídeo vai ficar longo. E eu sei que tempo é precioso para todos nós. Mas eu espero que com o passar do tempo, a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Mas antes de encerrar, eu gostaria muito de mostrar para vocês. Olha aqui. Está vendo? Isso aqui é uma catiléia. Apesar de não ter uma catiléia agora num momento florida para mostrar para vocês. Eu tenho uma que vem mostrando a importância da gente comprar em bons orquidários. Sabe? Dá valor ao trabalho dessa galera aí que trabalham na genética das plantas. Que procuram, se importa com o seu cliente. Que procuram passar o melhor. E existem muitos, assim, muitos, muitos. Muitos orquidários realmente de pessoas que têm um nome a zelar. Mas também existe muita situação aí da gente comprar uma planta sem identificação. A gente não sabe de onde veio, nem para onde vai. Porque se você não sabe o nome da orquídea, fica mais difícil para você. Principalmente nós, amadores. E muitos de nós está no seu início. E é um hobby muito lindo. Por isso, vale muito a pena a gente aprender sobre elas. Conhecer. Porque aí você vai ver. Você vai ficar... Cada vez que você for obtendo sucesso em uma planta dessa. Você vai ver que você vai atingindo outros níveis. E você vai começar a cultivar qualquer orquídea. Vai se tornar fácil de você cultivar. Mas, antes de tudo, não podemos negligenciar esses três passos. Existem vários outros passos. Mas eu acho que esses aí é o que vai definir. Porque se a gente acerta de cara a melhor orquídea para o nosso clima, para o nosso ambiente, a gente não fica frustrado. E é tudo só amor. Porque o interessante de se cultivar orquídea é cultivar amor. É cultivar boas amizades. É ter paz. Uma orquídea que te faz brigar e sofrer o tempo inteiro com uma cachaçinha. Mas eu não tenho só ela. Então, eu não vou ficar presa a isso. Mas, uma orquídea que te faz sofrer. Então, não é um hobby. É um sofrimento. Então, a gente precisa aprender tudo isso. Para que a gente não passe por isso. A gente já vai passando direto. E, para mais dicas. Eu vou estar sempre aqui falando das minhas experiências. Com os meus cultivos. Fique comigo, por favor. E, se puder, dá uma focinha ao nosso canal. Compartilhando. Ficando até o final do vídeo. Deixando o seu like. Aquele que não é inscrito. Por favor, se inscreva. Muito obrigada. A cada um de vocês. Que chegou até o final desse vídeo comigo. Fiquem com Deus. E até o próximo.